Nós somos de Americana, a gente tem a escola de música há 19 anos, esse ano, e como é o nosso foco, ensino de música, a gente presta muito por isso. E hoje a gente tem uma universidade dentro da escola, através de um polo, que além dos alunos começarem de uma forma bem simples, bem prática, começando às vezes com três, quatro aninhos, eles podem chegar até a universidade. Então a gente implantou isso dentro da escola e hoje a gente está tendo esse resultado de muitos alunos já fazendo faculdade com a gente lá. Então eu quero agradecer a ANSEC, a todo o pessoal aqui, porque já é o quarto ano que a gente está aqui e tudo que vocês promovem com a gente faz o crescimento também, não só aqui nas premiações, como dentro da escola também. Isso é uma confiança maior que a gente tem. A professora Lourdes também é uma das professoras da escola e ela está aqui representando os professores que lá lecionam. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. A gente quer agradecer a ANSEC, todos vocês e todos os professores da escola, os alunos. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.